Nossa senhora tá expulso em tudo Toquei mano, toquei mano Minha vida, não, minha vida Fala galera do Youtube MAUZEBU E olha o Rilazers ali ó E é o seguinte galera, olha que legal Agora eu tenho duas metralhadoras Rapaz, eu e o Rilazers aqui ó Só na ignorância agora Só double headshot agora Se isso é possível a gente vai fazer Bom que as balas gastam também pra caralho E é o seguinte galera Então no ultimo vídeo a gente Fez um pouco de side quests e agora a gente vai fazer A main quest galera, a gente vai fazer as quests principal Aqui um pouquinho pra avançar na história Pra ver se pega novos poderes e coisas do tipo também Depois a gente volta pra algumas side quests E assim vai galera, então agora é Quebrando as regras e Pegar uma, eu acho que a gente já fez uma dessa Pra mostrar pra galera Mas acho que vai ter que fazer de novo Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Então vamos lá Ali ó, tá lá marcada a cola que é Já era Vamos embora aqui ó Vamos lá, vamos lá Acho que é mais próxima da onde a gente tá Talvez que é verdade Talvez Uhuuu Cara, é muito louco ter super poderes cara É Eu vou cravar aqui Então, agora já não tá É... Ó, tem uma... Tem uma estátua aqui em cima Você quer mostrar pro pessoal pra quebrar também? Ah é, também Já vou mostrar pra ele Tá, tu não bloquei pra não Deixa o que aqui não tá tão fácil quanto parece Pera aí Pera aí Pera aí Ih... Ih... Errei mano Ih... Como que volta aqui? Reset Voltão direito eu acho Pra tirar Vou voltar Ah não pô Ah, reto não dá pra ir Porra Pera aí Ih... Vai dar pau Vai dar pau Vai dar pau Não saiu tão rápido do que eu gostaria não Desce um... Vira aqui Um... Dois... Subiu Volta Sete segundos e terminei Hehehe Aeee Boa Ih galera, o que que é isso aqui? Oi, o que aconteceu? Vem aqui em cima, vem aqui em cima rápido Tá chegando galera Vem aqui em cima, vem aqui em cima Bota, 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 bota Bom, depois a gente quebra então aqui em cima Ah, o guarda tá aqui ó Vai Peguei o guarda de repente E morri Por que isso? O que aconteceu aqui? Porra, bora? Ah, obrigado Ih, caralho Morreu Mano, eu vou fazer uma guia Pum Pronto, já era Morreu Beleza, cadê mais? Cadê mais? Toma o saco Ih, já era Cadê o rei Chegou mais, chegou mais, chegou mais Chegou mais Aqui no meio Aqui é na porrada agora Toma filha da puta Eu vou botar meu... 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 Vou tentar com o louco aqui ó E postou uma porrada Nossa, chegou os alienígenas Chegou os alienígenas Doidão ali Cadê? Congela aí, congela eles aí Matei dois aqui Ah, tem um aqui ó Tem um em algum lugar aqui Ah, chegou aqui mais um monte Chegou uma bola agora Pronto Congela eles aí Ah, dá pra destruir os portal agora? Dá? Com o que? Sei lá já Ah, tô atirando, tá quebrando Aí, já era, pronto Beleza, agora dá pra quebrar essas bolas Beleza, agora dá pra quebrar Ah, antes não tava Nossa, tem um cara me fritando aqui atrás Caraca, velho Caraca, velho Eu tô tomando lixurros também aqui Toma filha da mãe Nossa, que ciaco Os dois fizeram peito, velho Aí sim Ó, mais uma bola Pau Nossa senhora, meu amigo Cadê? 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 Destruí a bola com um double metralhador E eu fiquei emocionante Tadadadadada Tatatatatatata Tadabadap Beleza, tem uma bola ali ó Se院e, ela pega ela Pega ela Tô correndo atrás dela Nossa, ela teleportou pra longe Cheguei They ask Fof, uau Suc nur Tá destruindo o negócio 태 garden Beleza, eu garrei Demonst Caroline Você tem que tirar o Zinnock da sua boca agora, então mantenha isso em mente, lembre-se, isso é apenas o começo, com tudo que vamos jogar no Zinnock, você não sabe o que o atingiu. Nossa senhora, então agora ficou peso o bagulho aqui? Meu Deus do céu. Tem que ir lá destruir tudo e depois tem que destruir o que tava hackeando, tipo a proteção que a gente hackeou, tipo isso. Boa, ganhou bastante dinheiro. Vamos, mais um game. Os carácteres de sua vida foram destruídos. Pula. Opa, onde que é? Aqui em cima. Ah, em cima, beleza. Então galera, é o seguinte ó, tem umas estátuas aqui ó, que é essa bonitona aqui ó. Imperceptível, quase. Que é praticamente imperceptível no jogo, mas tem que quebrar essas estátuas. Então vou descer um cacete nela aqui ó. Aí, pronto. 7 de 36, a gente já quebrou alguns. E é isso. Então tem que achar essas estátuas também. Ó, tem uma bola agora amarela no mapa aí. Então vamos lá, vamos ver o que é a bola. Vou pegar ela aqui. Cadê ela? Deixa eu pegar uma pra galera ver, peraí. Tá, então desviei dela. Peraí. Bota aqui bola, filha da mãe. Aí, peguei. Nossa senhora. Nossa senhora. Peguei. Golden Seed Kill. Ae, ganhou umas espzinhas, ganhou uns negócios. Interessante. Então beleza galera, tem mais essas bolinhas aqui agora. E vamos ver o que tem mais pra fazer aqui. Vamos... Peraí, vamos parar aqui em cima aqui ó. O que será que é essas bolinhas assim no viral, hein? Não sei, cara. Vamos ver aqui. E tem agora quest da 15, site quest da 15 abriu agora. Tem side quest da 15 e tem side quest do simulation. É, reconhece que tem break the law. Vamos terminar essa break the law aqui. Antes de fazer os outros restos das coisas. Terminar qual? Ah, break the law aí. Quebrando as regras. Que acho que ele vai ensinar o que dá pra fazer no jogo. Então, break on through. Vambora. Vamos. Golden Rift. Então, vamos lá. É um objetivo aqui. Todo mundo... Cheguei. Ih, cheguei no poste. Toca a mim. Toca a mim. Ah, mais uma negócio. Então tá. Copy Rift. Vamos ver o que vai dar aqui. Vamos ver o que é Rift. Eita. Nossa, pulando, cara. É corrida? É, mais ou menos isso. Só que é pulando. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Tem que cair no meio ainda? É. Quanto mais perto do meio, melhor é. Nossa senhora. Eu acho mais ponta lá. Eu vou morar. Começou. Ah, eu falei errado. Não, por isso. Se você puder encontrar a simulação. Eu posso abrir um portão entre aquele e o seu. Ah, isso é ruim. O que eu acredito? O que eu acredito? Porque eu não tenho amor para o Zin. Como eu tinha antes. Ah! Cara, esses furem aqui não é muito fácil não. Não mesmo. Nossa. Ai, eu falei errado. Ai, caralho. Caraca. Fulei tudo errado aqui. Mano. Arruma, arruma. Caralho. Estão quase bronze. Quase bronze? Ai, eu passei. Nossa, deu para subir. Ai, caralho. Rei feio aqui. Eu também deu para passar, mas... Ah, não, não, não. Hum... Ai, passei. Putz, passei, cara. Cai lá embaixo. Vou subir de novo. Ah, manda ver. Ai. Ficamos bronze já, não? Sim, bronze. Ai, pulei um, cara. E agora? Será que está para continuar? Dá. Puta, vai pular um ferrado. Aqui. Ah, caí nesse. Cabuloso, cara. Muito foda. Caramba, que foda. Para ir rápido assim é foda. Não sei se... Para a galera nem parece ser muito foda, eu acho. Mano, muito louco isso aqui. Ai, caralho. Ah, não, não, não. Pulei rápido. Ai, caralho. Cai tudo. Nossa. Pulei. Pulei. Ae, boa. Silver. Silver, cheguei no topo. Chegou? Cheguei. Tinha muito mais tempo para a gente fazer com calma. A gente foi mal apressado. Cheguei. Ah, tinha um minuto e quarenta e seis ali, ó. Ó, você viu que o access code é 1331, hein? Guarda esse número aí porque alguma coisa pode encontrar o caso. Quase ouro ainda. Quase ouro, cara. Mas é foda, hein? Foda, foda. É, mas a hora. Se a gente fizesse com mais calma, só não sei que o apressado. Eu achei que nem ia dar pena. Beleza, galera. Mais um anção aqui. Mais um negocinho legal. Vamo ver. Vamo até terminar essa quest aqui. Essa... Uhum. Vamo lá. Até terminar essa quest. Então, beleza. Deu uma bola aqui do lado. Oi? Ah, tá. É a bola do lugar. É a bola do negócio. Bola enorme. Vê se não tem nada em volta aqui. Break the Law agora é Burning Sensations. Vamo ver. Agora... The Burning Sensations. Então, vamo embora. Vamo fazer ela. Vamo lá. Vamo lá. Então... Isso aqui... Tem um negócio aqui. Start Copy Mission. Vamo ver. Vamo lá. Vamo lá. Ih! Opa! Entregamento? Manually? Manually? Sim. Eu tenho criado esse tutorial para explicar como fazer isso. Equipe Fire Blast! Ae! Boa! Então, F1... Agora tô com Fire. Pronto. Tô com Fire. Vamo lá. Ah, tá. Você aperta duas vezes. Uma vez cada um. Caralho! Queimou tudo! Porra! É! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Queima tudo! Que bagulha, louco! Queimou! Nossa Senhora! Boa! Cara, um pode ir com... Um pode ir com Ice, outro com o Fire. Sim, sim! Vai ser ignorante! Gostando tudo! Ali o carro. Tons! Nossa Senhora! Cê viu que você é os carinhas meio que sentados do carro? É! Não! O cara nem sai do carro. Cê já explode tudo, cara! É da hora! Muito boa isso aqui, galera! Bom! 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 Esse é o final que 시청! Final Element! Muito louco! De 20 Sands! E ganhei uma conquista aqui! Tão, beleza! Que coisa... Que coisa! Fazer um Z homeland pra que o o F π destruction a partirirão! Deve ser o de chão. Então vamos ver aqui, só fazer um negócio, peraí. Vamos upar o poder. Galera, é bom que a gente já tem bastante pontos de poder. Então... A gente já pode aqui, ó, freeze, fight. Dar upgrade aqui, ó. Vamos ver. Ih, mas já tá tudo no máximo. Ah, não, tem que selecionar. Não. Adeus. Não tem, não, tem nenhum upgrade pra fazer. Tô com o fire selecionado, upgrade tá no máximo. É, já tá no máximo, já. Ah, então beleza. Então beleza. Então galera, vamos achar um lugar aqui, vamos ver. Acho um lugar de chão aí. Pra gente testar, só pra mostrar. Vamos ver. Tem bastante... Cara, aqui ó, achei, achei. Achei, vou testar aqui, vamos ver. Não é não. Não é? Será que é as bolas? Não. Vamos achar uma bola, vamos ver se é aquela bola agora que dá pra gente abrir. Adeus. Cara, não é possível. Aqui, achei. Fechou? Achei. Aê, achei, galera. Tem que ir, enfim. Vamos ver agora se é aqui. Não. Não? Não tem esse poder ainda. Então beleza, a gente tem o poder de fogo, mas não é ele ainda. Agora, então vamos continuar o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a missão lá do vírus injection, que se for o caso a gente faz todos os outros depois. Então galera, a gente vai fazer aqui nesse início o vírus injection, vambora. Então vamos ver o que é isso aqui. Os vírus também ajudam a desestabilizar a simulação. Eu encontrei um inserto. Eu peguei. O que é isso aqui? Que o dame, o quanto? Quatro waves e tem dez... Nossa, enquanto... Ah, a gente tá colocando o vírus na galera. Enquanto isso a gente tem que matar tudo. Mano, olha isso. Cara, mas tem um monte de pontinho que pra mim matar. O bagulho é muito louco, mano. É uns caras fantasiados de cachorro quente. Tô morrendo, mano. Cadê você? Eu tô matando uns outros aqui que apareceu tudo vermelho. Cara, é uns bagulho muito louco. Uns caras de cachorro quente, umas mulherada. Nossa, toma. E vários bugs aqui na minha tela agora. Eita. Nossa. A gente tá matando os inocentes, não é não? É, tipo, eles estão atirando a gente, a gente mata também, pô. Caralho, velho. Escabecido. Mano, mas tá dando vários bugs. Nossa. Nossa, eu dei uma voadora na cara de uma menina aqui. Tô morrendo. Cara, eu não sei quem tava atirando, mas eu tô morrendo. Ah, o policial aqui, ó. Ia dar punca. Toma. Nossa senhora. Um cara de cachorro quente. Mano, eu peguei um cara que acho que não tinha nada da caixão. Cadê? Ali. Nossa, toma. Toma. Ih, morri. Envie your home. Puts, eu tô 500 metros de você. Por que você tá 500 metros vindo? Por quê? Eu tava onde tava o vermelhinho pra mim aqui. Cara, falta... Ih, mano. A gente focou nos caras errados. Ih, morri. Já era. Já era. Pra mim, eu tava aparecendo vermelho em outro lugar, entendeu? Então vamos de novo. Não, mano. Tá vermelho em outro lugar, cara. Pra mim, tá. Estranho isso, porra. A gente matou errado. A gente tem que focar nos caras que me mataram. Eu fiquei meio que batendo no aleatório. Ai, que bosta. Vamos lá de novo, vai. Apareceu um monte de cara de cachorro quente lá onde eu tava, batendo em mim e tal. Então eu acho que eu foquei errado. Então eu não fui pra onde você tava e isso que zoou. Não sei. Cheguei aqui onde você tá. Ah, já tá valendo já, mano. Já tá uma putaria aqui pro meu lado. Beleza, matamos. Tem mais um ali na frente. Agora vamos lá nos vermelhos. Isso, a gente tem que focar nos vermelhos, ó. Porque é os wave. E eu fiquei... Nossa, eu peguei o carro em vez de matar o cara. Pronto. Agora tem o policial aqui, ó. E eu fiquei meio que focar. De novo eu peguei a moto. Eu fico apertando o E pra dar uma porrada. Ele pega uns zingos zingos. Pronto, morreu. Aí mais dois aqui na frente. Tem mais dois ali. Ah, agora sim. Agora a gente se entendeu a condição. Toma. Nossa senhora, velho. Golpe muito louco aqui. Beleza. Cravei o cara no chão e... Morreu. Morreu esse aí também? Não sei. Acho que não. Cara, a gente tá matando o aleatório. Porque a gente tem que acionar aqui, ó. A gente tá matando de bobeira. A gente nacionou aqui ainda. Ah, meu velho. Pra mim não tá contando. Não? Não. Agora tá, ó. E aí, beleza. Zero kills. Que beleza. Agora sim. Vamos lá. Não tava. Ó, chegou um cara aqui, ó. Já era. Nossa, chegou vários aqui atrás, ó. Então, mas foca nos vermelhinhos, nos cachorros quentes, nessas coisas. É, então. Tem aqui, ó, onde eu tô. Tá morrendo. Nossa, aqui vem. Bom, vamos ficar meio juntos. Se você morrer. Aí... Nossa senhora, velho. Que rio. Que paulada, velho. Ai, tomei na orelha. Tá indo aí? Ai, tô pegando fogo. Apaga. Tromba com os carros sempre pra tirar os espuros. Toma. Ih, bateu o cara que tirou na orelha. Nossa senhora, agora foi. Não, mano. Que paulada. Caramba, tem alguma coisa aqui, cara. Bata muito. Nossa senhora. Morre, cachorro quente. Morre, cachorro quente. Morre. Mano, ambas miniaturras zoadas. Tá dando vários rookies. Porque tá dando o vírus no negócio, entendeu? Ah, entendeu. Aí tipo, vai tendo vários bugs. Olha lá, cachorro quente, pega. Peguei o cachorro quente. Pega o cachorro quente. Já era, velho. Que jogo muito louco. Se não viram. Aí, segundo wave. Pega o cachorro quente, não pega? Peguei. Peguei o cachorro quente. Ei, onde você tá? Nossa, tomei... Acho que um carro em algum lugar, sei lá. Alguém tá com um carro. Alguém tá chegando tudo ali, ó. Nossa senhora, nossa senhora. Caralho, foi atropelado. Nossa, que zona. Meu Deus. Nossa senhora. Caralho, tá expulso em tudo. Toquei, mano. Toquei, mano. Minha vida. Não, minha vida. Cara, muito sério isso aqui. Toma filha, galera. Cara, cadê os caras de carfoufite tudo? Ali tem um doidão. Nossa, tem alguém me atingando. Mano, tá uma zona isso aqui, cara. Nossa, errei por tudo. Aí, toma. Puf, toma. Cara, cinco kills. Fica sumindo os vermelhinhos. Aí aparece... Aí, me arregacei aqui, ó. Toma, cadela. Nossa, eu entrei num carro invisível. Eu entrei num carro invisível, cara. Que perigão isso aqui, cara. Nossa, tá falhando tudo. Cara, toma zona. Nossa, catei o cara aqui no pescoço e toma. Toma. Os carros tão ficando invisível. Tá uma bagunça. Deus, como dá certo? Nossa, tá treta isso aqui. Cara, tamo na terceira wave. Nossa, tem uns caras com lixo na cabeça aqui. Sei lá. Cara, tô tentando descobrir o que é pra matar, cara. Ai, cai. Cai, cai, cai. Atrás de você. Cadê você? Ai, passei. Aí, valeu. Ó, mata. Tem muita gente aqui. Nossa, sai voando. Nossa, sai voando. Sai voando, sei lá pra onde. Cara, a gente fez duas kills só. Eu não sei o que eu tenho que matar, velho. Tô matando pelo invisível. Cara, que zona, mano. Dá pra entender. Eu tô dando bastante magia aqui pra ver se ele dá resultado, mas tem muito. Tá que pariu, velho. Tá uma zona. Pronto. Cara, não tem como, velho. Saber o que você tem que matar. É, tipo, uns cabeção. Aí eu dou uma porrada num cara. Aí entra num carro. Tá uma zona isso aqui. Nossa, agora eu matei gente pra caramba. Não sei se era inocente ou não, mas eu matei. Eu também. Eu dei um fogo aqui no meio de cinco carros. Pronto. Explode tudo essa porra. Pronto. Cadê? Cadê? Tem um ali. Ué, passei? Cara, tá faltando oito. Tô com oito de dez. Tem um policial aqui. Deixa eu pegar ele. Aí, peguei um cara que tinha na vez. Peguei um policial aqui. Tô matando muito. Tô matando um monte de gente. Não tem nada a ver. Pega o carro, pega o carro. Aê. Nossa senhora. Acabou? Não. Nove de dez. Caramba, cadê? Eu entrei com o culinho uma pessoa aqui. Aê. Ai, puta que pariu. Cara. Tem um monte de vidro no chão. Nossa, eu dou porrada. Aí eu entro nos carros. Meu Deus. Toma. Toma, vagabundo. Tem um cara aqui, ó. Peraí que eu vi um. Vou pegar, vou pegar. Toma. Peguei. Clá. Na cabeça. Nossa, eu estourei a cabeça do cara. Que dó. A gente não tá matando o que precisa. Eu não sei o que precisa. Tipo, tudo tá vermelho. É o Amazonas. É tudo tá vermelho. É o cachorro quente. A gente tem um cachorro quente. É o cachorro quente que tem que matar. Toma, cachorro quente. Toma, cachorro quente. Toma, cachorro quente. Beleza. Um policial aqui. Pá. Toma, policial. Cara, peguei o cachorro quente também aqui. Matei um policial. Aê, quarto wave. Falta mais um. Um policial. A gente tem que matar o cachorro quente é pessoa. Nossa, velho. Ai, morri. É tipo, a gente tá matando as pessoas porque a gente não entende o que é pessoa e o que não é. Cadê você? Olha eu. 7 segundos. É que eu tava no meio de uma animação aqui. Vai, vai, vai. Peraí, agarrou o cara aqui em vez de agarrar você. Morreu. Morreu. Agarrou o cara. Ai, cara, dozeiro, velho. Porra. Agarrou o cara. Eu vou agarrar você, cara. Eu apertei EMA. É um cara que eu nem sei onde tava. Cadê a sua manhã dela? É, eu acho que é a polícia que a gente tem que matar, então procura. É, eu acho que é. E o que a gente tá matando, na verdade, são pessoas que a gente não entende que são pessoas. Então, vem aqui. Vem aqui, me segue. Então a gente tem que meio que ir atrás das polícias. Vamos ver. Pode. Ai, caralho. Cadê? Tô meio que conseguindo, né? Poxa. A gente tá matando pessoas que tem que matar, então. Acho que é. Então vamos procurar. Vem aqui. Acho que o policial tava tudo por ali também, é que tava muita zona pra entender. Então tem que ficar meio encentrado. Tem que ver o que tá atirando na gente ali, ó. Esse aqui que tá atirando na gente, é onde a gente tem que ir. Mano, eu tô zoado. Cara, tinha um cara estourando, a gente matei geral aqui. Nossa, eu tô tomando muito tiro e eu não sei da onde. Meu Deus. É o que eu tô falando. Acho que a gente tem que ir onde tá atirando. É minhas costas. Cara, é uma zona isso aqui, velho. Tô morrendo. Vou pegar a vida. Cara, é muito tiro. É muito tiro. E eu não sei da onde. Não dá pra ver. Cara, aqui ó. Esses carros pedaços aqui. Ah. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. É isso mesmo, ó. Tem que ver da onde tá vindo o tiro e vai pra cima. Esse que é o truque. Ó, eu vou morrer. Ali. Fica esperto que a gente tá quase morrendo. É, eu tô esperto aqui também. Fica bem esperto que a gente vai morrer junto ali, ó. Pelo menos. Caralho, velho. Nossa senhora, nossa senhora. Toma, tudo. Ih, não, onde que eu tô atirando na gente? Não, onde que eu tô atirando na gente? Caralho. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó, onde? Sei lá, cara. Não dá pra entender, cara. Morri, morri, morri. Morri. Tô indo aí. Falta dois caras pra gente matar essa wave. Caralho. Tô solutado. Aí. Eita, apareceu. Ali, ó. Tá muito bugado isso, cara. Mano, tá muito bugado, velho. Não dá pra saber o que que é, galera. Puta, que pariu. Meu Deus, que loucura é essa? Mano. Aqui, ó. Achei uma vagabunda. Acho que eu achei um cara batendo nas coisas aqui também. Tô indo pra cima. Aí, achei. Matei. Matei o mesmo, cara. Matei uma vadia. Matei uma vadia que tava atirando. Falta um, falta um. Vê quem que tá atirando a gente. Ai. Nossa senhora. Nossa senhora. Cadê, cadê? Cadê? Tiro. Aê. Viram os injetos, acabou? Isso. Um de 24. Meu Deus do céu. Meu Deus da loucura assim o tempo todo. Galera, que zona. Federal. Que isso, cara. Pega as coisas no chão, ó. Tem um monte de coisa. Cara. Eu achei uma coisa aqui no chão. Vem dar uma olhada. Não sei se aparece pra você aqui. Você consegue ver o que tem aí? Não, só tem um dinheirinho. O que que é? Aqui não tem um item, não? Não, não tem nada. Eu tô apertando o R pra pegar, não pega. Aqui tem um balde. Que arma é essa, velho? Tinha um pinto ali, cara. Eu tô com o pinto na mão. Tinha um pinto ali, cara. Eu tô com o pinto na mão, velho. Aqui, ó. Ah, também. Peraí, peraí, peraí. Não, não bate em mim, não. Deixa eu pegar o meu pinto. Pinto contra pinto. Vem cá, pinto contra pinto. Ai, ai. Seu pinto é forte. Isso que é pentada violenta, meu amigo. Não é? Cara, o problema é que se você anda com... Se você anda aqui com... Normal, sem bater. Aparece que você tá com, tipo... As bolas na orelha. É, então, velho. Tira aqui, toma uma pirocada, tira. Toma uma pirocada. Nossa. Ó, essa aqui é a pentada violenta, meu amigo. Você chega aqui. Toma uma pintada. Da hora, velho. Puto chão de foda. Toma uma pintada. Ô, filho da puta. Vai, vou tirar isso aqui. A gente vai ficar sozumando. Ó, tem uma bola amarela. Uma bola amarela. Aonde? Pega ela, pega, pega. Pega a bola amarela no pinto. Pega, 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 pega. A bola amarela no pinto. Tô chegando. Aê. Pegou? Tô chegando, tô chegando nela. Peguei eu. Ah, errei. Ah, cheguei. Conseguiu? Aham. Pum. Já era. Ah, estourou aqui. Boa. Guggen Seed Kill. Pronto. Foi que você matou, você ganha esse dinheiro. Vamos pra próxima quest aqui. Vamos ver qual que é a quest? É, cardact data. Vamos ver lá. Vambora. Então, galera, agora a gente tem um pinto. A gente tem um pintão. Ai, que da hora, velho. Cadê? Não ativou a quest. Ativou pra você aí? Ativou. Vou de location. Tentando aqui comigo. Deixa eu ver. Não ativou. Não ativou. Não ativou. Acho que ele tem que finalizar a abrir de novo. Ah, é que é daquelas estilo veículo lá. Ah, aqui um faz um de cada vez. É. Ah, tá. É, só que tem que bater nos guardas aqui. Eu já cheguei no regaço. Ficou pinto? Não, sem pinto. Foi na porrada. Já chegou sem pinto? Peguei sem pinto. Como assim, cara? Ai, bati no carro, mano. Tô tentando no carro. Não, você faz isso, cara. Você vai quebrar o carro. Ah, ele é a prova de fogo, cara. Ah, é sim. Olha o que eu fiz com o carro. É a prova de fogo, não de tombada. E agora? Arruma ele aí. Arruma ele. Arruma o carro. Arruma o carro aí. Levanta o carro. Ih, mano. Peraí, ó. Caralho. Empurra. Peraí, vou pular e bater nele. Peraí. Pula e dá uma voadinha. Tentando. Ih, caralho. Ih, velho. Deixa eu tentar entrar no carro. Ih, não dá. Ih, já era. Vamos quebrar o carro. Aê, pronto. Aê. Recuperou sozinho. Explodiu, caiu uns caras aqui. Bom, tô indo. Tá, eu tô atirando nos tiros e tô te seguindo. Então, nossa, é um tanque aqui, sei lá. Um negócio muito louco. Tá te seguindo, tá te seguindo. Vai me ajudando aqui, pra se chegar pro cara, você dá uma... Uma defingida. Por aqui? Cortei caminho. Ah, tá sensacional. Ai, bati no muro. Quase bati no muro. Ah, mano. Não, aqui. Pega o carro, pega o carro. Eu tô seguindo o bagulho, mas ele é meio estranho. Ah, tá. Ó. Tô na meta. Tô na meta. Vambora. Roubar esses veículos também ajuda a conquistar umas áreas. Muito bom isso aqui. Ah, bati. Quase. Virei errado aqui. Vamo lá. Tô vendo. Eu vi a curva que você fez. Você percebeu, né? Vambora, vambora. E... Que isso, cara. Acidente é que o carro não. Vamo pular aqui. Tô chegando. Cheguei. Ih, basti em umas plaques. Nossa, achei que ia destruir. Não destruiu. Tinha uma resinha. Tinha que vir aqui. Tava fácil de terminar. Agora me ferrei. Ih, caralho. Aqui no meio. Ah, tô chegando. Pronto, cheguei. Aê, terminamos. Boa. Virus collected. E você ainda tá com a piroca. Eu tô com a piroca, mano. Você andou com a piroca do lado? E veículo, chrome, lockage. Boa. Então agora vamo pra próxima. Qual que é a próxima missão do cara? E mais um race. Eu acho que vou fazer também. Mais um race agora. Não, pra mim não foi. Cardiac da data. Agora não. Vamos lá que você rouba. Não, acho que agora foi. Pera aí. Tá uma coisa louca aqui. Bem. Completou, completou. Completou, então vamo bora. Vamo um kick aqui no outro. Então galera, vamo bora. Vou subir no prédio aqui. Mil duzentos agora. É, eu vou lá de cima que vai mais rápido. Acho que correndo no chão vai mais rápido, não vai não? Cara, eu vou pular aqui no prédio aqui, ó. Já vou planando, já chego lá, já ir primeiro. Rapidinho. Tô oitocentos metros ainda. Então, já tô setecentos. E descendo. Eu já vou chegar na... Ó, da altura que eu fiquei, já vai direto. Galera, esse jogo é muito louco, galera. Esse jogo é muito insano. Eu entrei na área restrita, ó. Me fudi. Ah, tô ligado. Tô indo aqui. Ó, uma bola, galera. Bola, bola, bola. Pega, 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 pega. Pega a bola, né? Tipo, nossa, que burra. Tá aqui na área restrita. Puta que pariu. Cadê? Tá aqui embaixo da gente. Ainda atrás dela. Aê, tô aqui. Ih, pulei. Peguei. Pega, 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 pega. Aê, peguei. Já é. Ah, passei reto mesmo. Boa, vambora. Boa. Pra lá, pra lá. Uh, 300 minutos. Living Restricted Zone. Chegamos. Cheguei. Chegando, chegando, chegando também. Aê. Copy, activity. É corrida, hein? É corrida. Ah, tá daquelas lá que vinte e perde. É, corrida. É, geralmente a gente encerra o caminho. Quarenta segundos. Caralho. Tem que começar com... Superboss de orbs, vambora. Bom, pelo menos a gente não precisa parar de correr, então vambora. Vambora. Cara, tem que chegar com 40 segundos faltando. Nossa, já quiquei no chão. Ih, mano, zuei aqui. Que isso? Aê. Ah, perdi um. Perdi dois. Pula. Ah, errei o pulo. Fui por baixo. Perdi três segundos. Isso. Tem que decorar a tela aqui, cara. Bom, peguei em baixo. Eu mando um pau aí, pô. Você tá na frente já? Lá na frente. Perdi um. Tô chegando. Nossa, tem que ir por cima das casas agora? Ai, cara. Aqui. Quando errei o caminho, eu tô certo. Ah. Ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bronze. E agora? Ah, como bronze aqui. Eu errei o caminho de novo. Ah. Eu errei o caminho pra avaliar. Que isso, cara? Juro, velho. Tô dentro de um túnel aqui. Ah, vai, vai. Pega, 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 pega. Aí, achei o caminho. Ou achei onde você tá, pelo menos, claro. Nossa, velho. Os dois. Caralho, velho. Caralho. Pega, 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 pega. Cheguei no próximo spot. Nossa, nossa, nossa. Ih, errei tudo aqui. Pulei aqui, cadê ali? Uh, caralho, tá assim. Bronze. Bronze? Eita. Você cortou um caminho do cacete, então. Porque eu tava seguindo o caminho ainda. Caralho, você cortou uma porra toda, cara. Eu não sei onde é que você foi, cara. Cortou tudo. Ai, caralho. Fiz tudo que tinha que fazer, menos o que tinha que fazer, entendeu? Entendi. Eu manjo desse esquema aí. Cara, essas telas de corrida, você tem que jogar umas 10, umas 10 não, mas... Mas duas, três vezes até pegar as mães do caminho, não tem jeito. Então, beleza. Vamos ver o que tem que fazer agora. Nossa, abriu uma de habilidade aqui que eu pei. Objetivo completo. Esse true the system. E vai abrir quest aqui. Ah, agora encontrar o cara no chip. E aí tem encontrar 15 também. Então, galera, beleza. Vamos fazer o seguinte. Então, próximo vídeo, a gente vai lá, fala com os dois. E vamos ver que quests a gente vai ter. Espero que vocês tenham gostado. A gente tem uma nova habilidade. E agora tem o Pito na mão aqui. É uma piroca rosa poderosa aqui. E é isso aí, galera. Quem gostou não esquece de dar um joinha. Muito obrigado. Valeu. E até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri